Grande galera, como é que é moçada? E aí? Beleza, hein? Primeira vez aqui em Simão Dias. Poxa, muita felicidade. O Asa de Águia chegando aí de viagem, de uma excursão aí. E o negócio é o seguinte, amanhã a gente tá lá em Aracaju, puxando o bloco com amor, hein? Quem for pra lá, vai curtir uma boa, hein? O couro vai comer com o trio elétrico do Eva, o bloco com amor e o Asa de Águia. Quem pega no balanço do Calypso não quer ir embora, nunca para ir dançar. Quem pega no balanço do Calypso não quer ir embora, nunca para ir dançar. Quem pega no balanço do Calypso não quer ir embora, nunca para ir dançar. Quem pega no balanço do Calypso não quer ir embora, nunca para ir dançar. Quem pega no balanço do Calypso não quer ir embora, nunca para ir dançar. Quem pega no balanço do Calypso não quer ir embora, nunca para ir dançar. Ah, ah, dança é tão bom Como te mexer, mexer com você Ah, ah, oh, ah, dança é tão bom Como te mexer, mexer com você Ah, 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 oh, oh, calipso, calipso, ô, calipso, calipso, ô, calipso, calipso, ô, calipso, calipso, ô, 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 calipso, ô Se pego me mexendo no meu coração O fogo dessa luz se faz cadeia Calou O chato do cabelo vai, não vai me vem Se dança com você, muito mais além Para que você tenha rebolar Dança é Tom Pão Tom Pão de mexer Mexer com você Dançar é tão forte Tão forte mexer Mexer com você Calypso, calypso Calypso, calypso Calypso, calypso Não é lambada Não é merengue Não é minha mãe É o chiclete com banana, meu irmão O vento faz o peito No seu cabelo alinhado Apoixonado por ter colado Acho que o salto é do seu sapato Dona, manata, dona Do santo dela desceu A janga da talabra Tá em que ela desceu Vambora, 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 vambora. Música O vento faz um dedo no seu cabelo a minha Tá acostumado com o meu bolado Acho que o salto é do seu sapato Dona-nã-nã-tá-tá-tá-ná Do seu corpo ela desceu Na junga-tá-tá-tá-tá Da caprinha ela desceu Vambora mais Embora mais Vambora mais Embora mais Eu deixaria a areia No seu cabelo enrolado Leve o cacho de pender Salto que o salta é do seu sapato Pato que o espasa é do seu sapato Vambora mais Embora mais eu Embora mais eu Embora mais eu Aí galera, uma música nova do Asa de Águia e do nosso novo próximo LP Ó pescador, se encantou com a beleza desse lindo mar Dia 2 de fevereiro, é dia de manjar Trago de oferendas para lhe ofertar E sem idolatria o ouro do semirar E como dizia Caíme, esse mínimo vem cantando a canta Minha jangata vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Minha jangata vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Sempre uma da história é agitado E o ouro com a onda que virá Em forma de dilúvio vem E despertar o amor Em forma de dilúvio vem Com sequelas racistas E trazendo ideias de amor e paz Com sequelas racistas E trazendo ideias de amor e paz E trazendo ideias de amor e paz Se vai lá Me leva o Lodum, salta, que rei Viaja, que se vai lá Me leva o Lodum, salta, que rei O Lodum, navio de creio Atracou em Salvador Com sua música, com sua música E trazendo ideias de amor e paz E hoje salta o mar Com toda embarcação E hoje salta o mar Com toda embarcação Viaja, que se vai lá Me leva o Lodum, salta, que eu quero ir Viaja, que se vai lá Viaja, que se vai lá Me leva o Lodum, salta, que eu quero ir Minha jangata vai sair pro mar Vou trabalhar, eu venho querer Minha jangata vai sair pro mar Vou trabalhar, eu venho querer Minha jangata vai sair pro mar Carioca, cara beba, cara aí tem xixá Pai do santo, bomba gira, vou correndo licença Meia noite, meio dia, toda hora e tudo bem Vou levando essa vida, um eterno vai e vem Eu falei pra você Ai, 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 Yoruba Ai, 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 Yoruba Ai, 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 Yoruba Ai, 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 Yoruba Tá na cara, tá na dança, tá tosse de cantinho Tá na onda, nessa vida, vida senhor do golpinho Vou na praia, pego bronze, pareguinho de raiá Roda saia, roda viva, no batuque do papá Eu falei pra você Ai, 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 Yoruba 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 Tem gente no mundo que só quer ambição e poder Quer ganhar mais dinheiro Vai, ai, Yoruba Eu Um cara muito louco Te quero mais um foco Amor eu vou te dar Eu Um cara muito louco Te quero mais um foco Amor eu vou te dar Vem comigo Amor eu vou te dar Eu não ligo Amor eu vou te dar Como é que eu vou te dar Eu não quero saber Eu não Eu não quero saber Eu não Eu só quero você Se você ainda diz que me amar Eu não quero saber Eu não Eu não quero saber Eu não Eu só quero você Se você ainda diz que me amar Tem gente no mundo Que só quer ambição e poder Quer ganhar mais dinheiro Não importa pra quem Mas tem gente no mundo Que não quer nada de seu querer Mesmo assim é preciso Para sobreviver Eu tô naquela que só faço tudo o que posso fazer Eu só posso se dar a gatinha Quando eu tô com você Eu tô naquela que só faço tudo E não é ilusão, não é mentira Quem é forte é de carne, é de ouça E é um santo do coração como é que é Um cara muito louco Oh doidão Te quero mais um pouco Amor eu vou te dar Eu Um cara muito louco Te quero mais um pouco Amor eu vou te dar Vem comigo Amor eu vou te dar Eu não ligo Amor eu vou te dar Eu não quero saber, eu não Eu não quero saber, eu não Eu só quero você Se você ainda diz que me ama Eu não quero saber, eu não Eu não quero saber, eu não Eu só quero você Quero ver a pessoa comigo e vocês batendo palmas bem forte Tchau, 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 tchau Eeeh-oh 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 Eu não quero saber, eu não Eu não quero saber, eu não Eu só quero você Se você ainda diz que me ama Eu não quero saber, eu não Eu não quero saber, eu não Eu só quero você Se você ainda diz que me ama Eu não quero saber, eu não Eu não quero saber, eu não Eu só quero você Se você ainda diz que me ama Eu não quero saber, eu não Eu não quero saber, eu não Eu só quero você Se você ainda diz que me ama Não, não me abandone, não me desfere, porque eu não posso ficar sem você. Não, 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 não me abandone, não me desfere, porque eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar, ficar sem você, porque eu não posso ficar, ficar sem te ver. Vem, pro suí da cor, relaxa no calor, e quem sabe me amarrar. Vem, o teu sorriso é pequeno, o teu beijo tem veneno, está querendo me apaixonar. Vem, pro suí da cor, relaxa no calor, e quem sabe me apaixonar, 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 e quem sabe me apaixonar. Vem, pro suí da cor, relaxa no calor, e quem sabe me apaixonar, 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 e quem sabe me apaixonar. Vem, pro suí da cor, relaxa no calor. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Grande galera, como é que é moça? Música Só sei viver, só sei transar, com amor, com amor Quero ser feliz, quero namorar, com amor, com amor Se você quiser, eu vou te ganhar, com amor, com amor Você vai sorrir e fazer amor, com amor, com amor A cada dia que eu te encontrar, no paraíso você vai me ver Já não consigo evitar, fica comigo agora é pra valer Hoje posso ir, vou te derrubar, com amor, com amor Eu só vou fazer, se você quiser, com amor, com amor A cada dia que eu te encontrar, no paraíso você vai me ver Já não consigo evitar, fica comigo agora é pra valer Eu só vou fazer, se você quiser, eu vou te dar Eu só vou fazer, se você quiser, eu vou te dar Eu só 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 vou te dar Mel Música Música Qual é meu irmão? Qual é o gatinho? Qual é meu rei? Música 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 Como é que é, galera do mal? Uau! E aí, bosa! Padangui, padangui Padangui, padangui Padangui, padangui Padangui, padangui Se荒 prevents Te conheci na barra de praia real Em lembranças dos bonitos de barro E você chegou e abrindo a beleza do povo E acendeu o desejo de me namorar Foi nessa onda de infinita padangue E esse fim do teu corpo você nunca para Como uma propiciada do sol da manhã Para mostrar a beleza da mãe natureza E nessa noite tem um pedido no céu Te desejando ter um corpo molhado na sua Sai corte e te vendo na mentira da lua Vem com a morena do salvo na quinta lua Padangue, Padangue, Padangue Padangue, Padangue Padangue, Padangue, Padangue Padangue, Padangue Te conheci na barra de praia real Em lembranças dos bonitos de barro E você chegou e abrindo a beleza do povo E acendeu o desejo de me namorar Foi nessa onda de infinita padangue Fiquei seguindo o desejo de me namorar Fiquei seguindo o tempo e você nunca para Como uma propiciada do sol da manhã Para mostrar a beleza da mãe natureza E nessa noite tem um pedido no céu Te desejando ter um pouco molhado na sua Sai corte e te vendo na mentira da lua Vem com a morena do salvo na quinta lua Patan, 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 Marteguetanga O que você acha? No padangue da lua Te dou uma pá Te dou duas, tem que te dou três No padangue da lua Te dou uma pá Te dou duas, tem que te dou três No padangue da lua Te dou duas, tem que te dou duas Ai, 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 Iorubandê Ai, 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 Iorubandê Carioca, carapéba, caraibe em xixá Faz o santo, bomba gira, vou correndo licença Meia noite, meio dia, vou dar oito do bem Vou levando essa vida, um eterno vai e vem Eu falei pra você Ai, 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 Iorubandê Ai, 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 Iorubandê Ai, 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 Iorubandê Ai, 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 Iorubandê Tá na cara, tá na dança Tá tosse de quindim Tá na onda, dessa vida Viva senhor do confim Vou na praia, pego o bronze Palenquinho de aia Roda saia, roda viva No bato aqui do papá Eu falei pra você Ai, 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 Iorubandê Ai, 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 Iorubandê Ai, 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 Iorubandê Ai, 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 Iorubandê Comigo me dá no rumo que eu tô de bombeira Com banho de mar, abriu seu coração Com o jejum maior do que eu estou no que me dera Na nova coisa mais pra lá Que eu te maré de verão Ai, 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 Iorubandê 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 Ai, 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 Iorubandê Ai, 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 Iorubandê Ai, 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 Iorubandê Ai, 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 Iorubandê Ai, 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 Joru Grande galera, como é que é, moçada? E ai, beleza, hein, primeira vez aqui em Simão Dias Poxa, muita felicidade O Asa de Águia chegando ai de viagem, de uma excursão ai E o negócio é o seguinte Amanhã a gente tá lá em Aracaju Puxando o bloco com amor, hein Quem for pra lá, vai curtir uma boa, hein O couro vai comer com o trio elétrico do Eva O bloco com amor E o Asa de Águia Uh! Quem pega no balanço do calypso não quer ir embora, nunca para e dançar Me pega no balanço do calypso não quer ir embora, nunca para e dançar Me pega no balanço que eu te pegarei Me pega no balanço que eu te darei, amor Oh! Quem pega no balanço do calypso não quer ir embora, nunca para e dançar Me pega no balanço do calypso não quer ir embora, nunca para e dançar Me pega no balanço que eu te pegarei Me pega no balanço que eu te darei, amor Oh! Oh! É jogo com cintura novo no salão Oh! Te pego me mexendo no meu coração Oh! O fogo dessa dança faz radiar Alô! Oh! Puxando o cabelo para o bairro bem Oh! Se dança com você muito mais além Oh! Oh! Para que você tenha rebolar Ah! Ah! Dança é tão bom Tão bom de mexer Mexer com você Ah! Uh! Ah! Dança é tão bom Tão bom de mexer Mexer com você Ah! Uh! Calypso, Calypso, oh! Calypso, Calypso, oh! Calypso, Calypso, oh! Me pega no balanço do calypso não quer ir embora, nunca para e dançar Me pega no balanço do calypso não quer ir embora, nunca para e dançar Me pega no balanço que eu te pegarei Me pega no balanço que eu te darei, amor Oh! Oh! É jogo com cintura novo no salão Oh! Oh! É jogo mexer no meu coração Oh! Oh! O fogo dessa dança faz nadiar, calor Oh! Uh! Puxando cabelo vai no vai de bem Oh! Oh! É dança com você muito mais além Oh! Para que você tenha rebolar Ah! Dança é tão bom, tão bom de mexer, mexer com você Dança é tão bom, tão bom de mexer, mexer com você Dança é tão bom, tão bom de mexer, mexer com você Dança é tão bom, tão bom de mexer com você